É com grande alegria que nós damos início a esse momento tão especial e importante na vida desse jovem e belo casal, Leandra e Maurício. É muito gostoso poder vivenciar esse momento diante de um casal que, sem sombra de dúvida, vive um grande amor. E o motivo que nos trouxe aqui hoje é que hoje vocês afirmam diante de todas essas pessoas o desejo e a predisposição para continuar vivendo esse grande amor que os trouxe até aqui. Minha princesa, tenho ficado muito contente de ver o Espírito de Deus trabalhar em nós, de me mostrar e fazer-me provar de como é bom te amar, te apreciar e a cada dia me apaixonar pela mulher mais linda da minha vida. Hoje consigo ver o quanto você é importante para mim. Ter te encontrado na escola foi tão especial para mim. Preciso te confessar, o melhor beijo que eu já dei em toda a minha vida foi o nosso primeiro beijo. Você é tão bela que com sua beleza me acalma, me traz paz e me sinto bem de estar com você, seja qual for o lugar. Agradeço a Deus de me ter dado a dádiva de ter sua mão do lado da minha e em minha aliança ter seu nome. Se tentasse de alguma forma, em palavra, dizer o que sinto, seria impossível descrever o quanto amo você. Agradeço a Deus de Deus. Meu amor, finalmente chegou o nosso dia, tão esperado por nós. O dia do nosso casamento. É, meu anjo, lembro de quando decidimos nos casar. Na verdade, lembro de quando demos o primeiro beijo. Lembro do que senti naquele dia. E por incrível que pareça, sinto até hoje em cada beijo que você me dá. Sinto também aquele friozinho na barriga quando você está chegando em casa. Quando sei que está na hora do seu almoço e está perto de você me ligar. Como Deus foi maravilhoso de ter me escolhido para ser a sua esposa, a sua amiga. Nós conhecemos ainda criança no ensino fundamental, lembra? Depois começamos a ter uma amizade no ensino médio, até que Deus colocou um sentimento a mais no nosso coração um pelo outro. E assim foi. Acho que não preciso contar aquela história que você queria namorar comigo e é muito difícil, não quis, essas coisas. Mas agora todas essas coisas só resumem em lembranças, em amor, em amor por Deus e um pelo outro. E agora vamos começar uma nova fase da nossa vida. E eu prometo diante de Deus e de todas essas pessoas que eu vou te honrar, te proteger e ser a melhor esposa do mundo. Eu sempre vou estar ali, te apoiando em todas as decisões. Eu amo você mais que tudo nesse mundo e que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar com todas as bênçãos celestiais. Infinitos beijos de sua esposa, Leandra. Música 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 Música